E você tem alguma dúvida sobre o direito trabalhista? Basta enviar sua pergunta pelas redes sociais e a gente esclarece no quadro QueroPost. Pelo Facebook nós recebemos uma pergunta com a hashtag QueroPost sobre Carnaval. A Ana Clara Varras quer saber quais dias são considerados feriados no período de Carnaval. Então vamos conferir. Há poucos dias do Carnaval, ainda são muitas as ofertas de pacotes de viagem para os destinos mais cobiçados. Vamos ver o que vai surgir aí, as opções com os amigos e qual que o orçamento vai caber, né? Este ano o Carnaval vai cair na última semana de fevereiro, na terça-feira, 28. Nos calendários, a data aparece assim, em destaque e com a indicação de que é feriado. Apesar de ser apenas um dia marcado na folhinha, a festa geralmente dura muito mais. Até o sábado e depois eu volto só depois, quarta-feira de cinzas eu volto depois do meio-dia, depois do horário do almoço. Aí a gente aproveita para descansar um pouco mais. Mas é feriado? A dúvida é comum porque, apesar de aparecer no calendário, o Carnaval não está entre os feriados expressos em lei federal. Assim, a folia só é oficialmente feriado nos estados e nos municípios, onde há essa previsão legal. Em locais sem essa legislação, o empregado que trabalhar durante esse período não tem direitos garantidos a quem cumpre expedientes em feriados, como o pagamento em dobro, por exemplo. O pagamento em dobro é estabelecido quando se trata de fato de feriado e aos domingos, quando não há compensação desse dia trabalhado. Como o Carnaval não é feriado, é um dia útil, trabalhado normal. Não há pagamento em dobro. Em 2014, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reformou decisão de segundo grau e o motorista de uma empresa de logística de Aparecida de Goiânia não teve direito a receber em dobro os dias trabalhados durante o Carnaval. O recurso foi aceito porque, apesar de já ser tradição, a suspensão do trabalho nesse período não estava prevista em legislação municipal que estabelecesse o período como feriado. Sendo assim, para os que pensam em esticar a semana sem ter direito à folga. O que o empregador pode fazer é descontar em folha o dia não trabalhado, já que o Carnaval é considerado um dia útil, como também pode acontecer a possibilidade de ser aplicada uma advertência em razão daquela falta. Nas cidades onde o Carnaval é previsto em lei como feriado, pode ser vantajoso ir para a labuta enquanto a maioria se diverte. O pagamento em dobro por expediente, cumprido em domingo ou feriado, é previsto na súmula 146 do TST. E tem mais, pela CLT, nesses dias o empregado não pode fazer mais do que duas horas extras, cujo valor deve ser pelo menos 20% maior do que o calculado sobre a hora extra trabalhada em dia normal, para os que trabalham onde o Carnaval não é feriado previsto em lei. Resta tentar com o chefe um acordo para compensação de horas, já que faltar ao serviço pode resultar em advertência ou desconto no salário. Deixa o povo descansar, para ter pique para o final do ano, senão ninguém aguenta.